Beleza galera, bora fazer mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu vou fazer mais um vídeo aqui de notícias sobre o Omni-X Foi publicado algumas coisinhas relacionadas ao novo rework que o jogo vai tomar lá no grupo de Discord do jogo Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo e comentar sobre, velho, então só, bora, espero que vocês gostem Caso vocês gostem desse tipo de vídeo e quiserem mais aqui no canal, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra eu te avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então partiu, velho, porque tem bastante notícias pra mostrar pra vocês desse novo rework Então, só bora, velho Beleza, vamos começar pela primeira publicação do Best, onde ele disse um pouco sobre o Omni-X, né? Ele tem um anúncio importante que o desenvolvimento do Omni-X 2 foi encerrado antes mesmo de começar Após uma análise detalhada, que a equipe decidiu que é melhor focar na comunidade do Omni-X original Então os planos são outros, como refazer a base do Omni-X Vamos reconstruir o jogo do zero para eliminar todos os bugs Então eles vão refazer o jogo que eles já tem, né? Pra não ter bug e conseguir rodar fluido E também portar para uma nova base Seus passes, itens e progressos serão mantidos Mas o jogo será completamente novo Então, tudo que você já fez no jogo, né? Seu andamento de nível, itens, Game Pass Você não vai perder nesse novo rework Vai ser tudo mantido, beleza? Porque tinha muita gente com dúvida, né? Se ia perder nessa nova versão aí do rework que vai vir e tal E ele deixou isso aqui esclarecido porque tinha muita gente com dúvida E também, imagina você comprar um monte de Game Pass e acabar perdendo todas É muito triste, né? Porque perder Robux à toa, velho Então é triste E ele também estava precisando de outras coisas, né? Que ele comentou também que ele estava precisando de script e tal Isso aqui não é irrelevante, então a gente vai ignorar essa parte aqui Mas ok, ele também deixou bem claro ali, ó Ninguém vai perder as Game Pass Basicamente Então, Game Pass não vai ser perdida Amém! Outra coisa que ele tinha comentado É isso aqui, ó Pessoal, eu estava pensando em pegar algumas skins antigas Tipo a do Omnitrix e a do Overboard antigo E deixar disponível como skins exclusivas para quem jogou antes da update que vai sair O que vocês acham? Apoiam a ideia? Muita gente apoiou essa ideia porque é bem interessante Já que muita gente já jogou, né? Nessa versão antiga Então vai ter acesso a essas skins exclusivas Nessa nova versão que vai ter Então vai ser bem interessante ter skins exclusivas Para quem já jogou antes, né? Então imagina você ter, sei lá, mano Um Overboard que pouca gente vai ter, mano O acesso, né? Porque vai ter bastante gente nova e gente que já jogava Então vai ficar meio a meio, né? Então eu achei interessante essa parte, né? De ter skins exclusivas Comentei o que vocês acharam, mano Se vocês apoiam essa ideia Eu apoio, mano Beleza Aqui na parte de Sneak Peek O Bash publicou aquela bomba relógio, né? Crono Sapiana Que o Maltrute usa, né? No universo B10 Para destruir, né? O planeta do bem Pode ver que essa bomba não é qualquer coisa, velho Se você for pesquisar sobre ela É uma arma poderosa, né? De destruição em massa Com a capacidade de acabar, né? Com a realidade Em todo o multiverso E ela é semelhante, né? A capacidade do Anik Larg De destruir o universo Então, mano Essa bomba não é qualquer coisa Eu não entendo por que Colocá-la no jogo A não ser que seja um enfeite Ou tem alguma Ride que envolva ela, né? Que tenha, sei lá Uma Maltrute Ou outra coisa do tipo Comentei o que vocês acham Que vai ser, né? Disso aí, velho O que vocês acham Que vai ser dessa bomba no jogo, velho? Eu espero que seja alguma ride Alguma coisa assim Sei lá, um evento Mano, se for algo do tipo Vai ser bem massa Eu espero que seja isso, né? Mano, porque, velho Colocar essa bomba no jogo E esperar que venha coisa boa É tristinho Mas beleza E também vai mudar, né? O design do Omnitrix, né? Do protótipo Pode ver que ele tá 3D Ele tá bem diferente Do que a gente costuma jogar Pode ver que ele tá Com uns detalhezinhos e tal, né? Tá bem mais bonito Do que o antigo, velho Na minha opinião Esse 3D tá ótimo É louco, ó Que top Eu gostei, mano Comentei o que vocês estão achando Peraí que eu não vou conseguir Mais ter meu protótipo, velho A não ser que eu, sei lá Crie uma conta nova, né? E comece a jogar nessa nova versão Porque como a gente não vai perder nada Do que a gente já tem, né? No nosso andamento Eu vou tá com o Omnitrix Então eu não vou ter mais o protótipo A não ser que eu crie uma conta nova Né? Mas ok E também tem um GIF mostrando Um pouco do prédio, né? Pode ver que esse prédio Tá bem mais bonito Tá um 3D mais realista Olha só que top Tá bem bonito e tal O detalhe do céu, né? O céu também tá diferente Eu não sei se esse céu aí É o que vai vir, né? No jogo, né? Nesse novo rework Mas se vir Vai vir top Eu gostei desse Esse prédio É do Billion, né? Esqueci o nome dele Acho que é Billion Aquele carinha rico, né? Aquele menininho chato pra caramba Mas beleza E também parece que a interface Do Omnitrix clássico Vai mudar, né? Vai ter uma nova cara Pode ver que essa logo Tá bem mais bonitinha Essa interface, né? Do Omnitrix Não vai ser mais aquele PNG Que a gente conhece, né? Vai mudar Então vai ser bem top Eu espero que não mude só do clássico Como do Recalibrando Mood Do Omnitrix E por aí vai Vai ser bem top Esse novo Essa nova interface, né? Essa nova Wii Eu gostei, velho Comenta aí o que vocês acharam Se vocês estão gostando Bom, na próxima publicação O Batch tá mostrando em um vídeo, né? Como é que tá o ataque do Chama Depois que ele trabalhou bastante Fazendo ele Bora dar uma olhada Pra ver como é que tá, mano Que eu quero muito mostrar pra vocês Então vamos dar uma olhadinha aqui Primeiro o Chama Ok O efeito da explosãozinha Bonito Pá Vamos ver o que ele vai fazer Eita Capriula Explosão Nossa senhora Olha Mudou até o cenário, velho Ih, deixou os bichinhos com o Ember Caraca, velho Que da hora Muito zica Top Gostei, mano Deixa os NPCs com o Ember Top Ó, na hora de se transformar Também mudou o negócio ali Interessante, mano Que bom Tem outra sneak peek Mostrando o Fly, né? Do Chama Olha que bonito, velho Ó, que da hora Os efeitos Pá Tá muito top E bom Tem outra sneak peek Mostrando o rework da praça Pode ver que ela tá um pouco mais limpa Tá bem mais bonitinha Modelada e tal Ó Também top Não tá com aquelas árvores em excesso Aquelas coisas em excesso Tá tipo Padrão, sabe? Pra deixar bonito Bom, na próxima postagem O Best diz assim, ó Em alguns poderes Como o de explosões Ou destruições O cenário agora Serão interagíveis O sistema ainda Tá sendo feito E pode sofrer Algumas pequenas alterações Ele postou um vídeo aqui Bora dar uma olhadinha Ele tá no jogo Pode ver que a interface Do relógio ali Do protótipo Tá diferente Olha só Bem bonitinho Pá Ele vai virar o Chama Ok A luz do cenário Também tá bonita Olha só Da hora Essas Shaders Top Ok Virou Chama O que ele vai fazer Eita Explodiu tudo Caraca, mano Queimou as folhas Das árvores Caraca Que top Olha que da hora Nossa, isso aí Eu gostei, mano Dependendo da explosão Vai mudar um pouco Do cenário, né Vai interagir com a gente Que da hora, velho Eu gostei Então se eu virar o gigante Destruir as árvores Vai quebrar também, mano Brincadeira Mas acho que Deva ser desse jeito, velho Dependendo da explosão, né Então vai mudar um pouco Do cenário Já que ele vai ser Interagível com a gente Que top Aí tem outra Publicação aqui Mostrando um pouco Do Fly, né Do Chama Pode ver que ele tá Bem bonito e tal Mano, eu quero muito Ver esse Fly, velho O Chama é o que mais Toma rework, né Nas coisas Mas beleza E também tem outra Postagem aqui Mostrando, né Os Overboards Rework dos Overboards Do Omni X Quatro novos E em breve Mando outras Sneak Peaks Deles dentro do jogo Além disso Estamos refazendo O sistema de Fly Do jogo Para deixar ele Mais fluido Dinâmico E realista Que top Aí tem Alguns modelos, né Olha só, mano Que da hora Aquele quarto ali, velho Eu não lembro De quem que era, mano Na verdade eu lembro Eu só não lembro O nome do cara Que usou Aquele Overboard ali Mas beleza Se vocês souberem Deixa nos comentários Aquele vermelho Com cinza, velho Parece um machado, mano Esqueci, mano Mas beleza Bem top Aí eles dentro do jogo Tá bem mais bonito Caraca Que top 3Dzinho Pá Que da hora Gostei Ó Nossa, tá bonito Isso aí, hein, velho Mas eu acho Que aquele do machado Tá bem mais top Perto dos outros Na minha opinião Vermelho com black Ali, velho Ficou muito style Isso é louco Comenta aí O que vocês acharam, mano Beleza Na próxima publicação O Best diz assim, ó Nós fizemos um novo sistema Para deixar a animação Da terra mais fluida Basicamente Nós trocamos aquela Terra realista Que ficava em volta Da explosão Por uma terra mais bonita Parecendo Com aquelas de Battleground Eu espero que gostem Nós vamos utilizar ela Nos ataques Para deixar Eles mais legais E bem feitos Além disso Aí tem um vídeo De como ficou Os ataques do Chama O Teleporte Pironita Espero que vocês gostem disso Por favor Ignorem o Hub Porque Nós ainda estamos fazendo E ignore o Cabelo do Chama Porque a animação Não está pronta Espero que vocês gostem De como ficou Bora dar uma olhadinha Tem três vídeos aqui Para a gente ver Bora ver o primeiro Bora dar uma olhadinha Ok Ele está perto do Zoom De novo Ele vai virar o Chama Ok Oxi Olha o Cabelo do Chama Feitarinho Eita Está mexendo Eita Prelo O Cabelo do Chama Tem animação Daora Ok Ele vai dar aquela explosão Olha que explosão louca Caraca Deixou os quatro NPCs Com o Ember Por causa do tamanho Da explosão Daora O cenário também muda Conforme a explosão Ficar com uma aparência Meio que vermelha Explosão Que top Ok Bora para o próximo vídeo O próximo é uma continuação Do outro Olha só Olha só O que você vai fazer Eita Ah Aquele é teleporte Pironita Olha só Esse teleporte aí Você consegue levar Todo mundo que estiver Na sua volta Onde você mira Você consegue teleportar Então todo mundo que estiver Do seu lado Você consegue levar junto Que da hora Ok E o próximo vídeo Eu acho que é o último aqui O que é esse A animaçãozinha da grama Olha só Que bonitinho É mais bonitinho assim Pelo menos desse jeito Não vai dar aquela lagada No jogo em si Ok Gostei Mano Dos ataques do chama O chama vai ficar muito overpower Você está maluco Bom Na próxima publicação O Beste está perguntando Se a gente gosta Desse som Para fazer o barulho Dos overboards Bora dar uma ouvida Nisso aqui Ah mano Eu gostei Ficou da hora Gostei desse som Beleza Na próxima postagem Diz assim Mudei um pouco Do design Do glider E do sander E agora Já estão Todas as pranchas Operantes O sistema de fly Dos overboards Vai ser diferente agora Vai lembrar um pouco Dos carros voadores Do jibreak E pretendo fazer Um novo sistema De pintar o overboard Ah que da hora Esse overboard Mano Esse overboard Eu acho que vai ser O que eu mais vou utilizar Muito top Muito bonito Ok Beleza Na próxima publicação O Beste está perguntando O que a gente achou Do novo menu do jogo Eu achei bem interessante Mudou bastante Olha só A hotbar está bem diferente E tal E bom Ele só mandou Dessa print por enquanto Porque a parte do celular E outras coisas mais Ainda não está terminada Por isso que ele só mandou Essas prints aí Dá para a gente ver Como que está a hotbar No sistema ali Do barrinho de vida De energia Do nosso O Omnitrix Bem top Negocinho de level XP Gostei mano Beleza Na próxima publicação Parece que o Beste Está tentando colocar Um sistema de atributos Dentro do jogo Se liga nisso aqui E pessoal Quero compartilhar com vocês Um novo sistema de atributos Que estamos desenvolvendo Para o rework do Omni-X A ideia é que Cada nível que você sobe Você ganha um ponto de habilidade Que pode ser distribuído Entre seis atributos Como força Energia Speed Resistência Prop Não vou falar isso aqui não Próprio Seption Acho que é assim que se pronuncia E inteligência Cada um desses atributos Vai afetar algo específico No jogo Mas o importante Nenhum deles Vai te transformar Num mestre absoluto Do jogo Eles só vão te ajudar A ser mais forte Ué Mais rápido Ou mais resistente Mas sem desequilibrar tudo Então Tipo Essas coisas aqui Não vai deixar você Tipo um Saitama da vida Vai deixar meio que equilibrado Só vai te ajudar a ficar forte Mas você não vai ser um overpower Sabe Você não vai ser um mestre Um mega boss Mas vai ter tipo Uma dinâmica Dentro do jogo Aí está falando aqui Algumas coisas que cada atributo Vai fazer Como a força Aumenta a força Dos seus ataques Corpo a corpo E o dano Que você causa No máximo Seu dano Pode até dobrar Ou ficar 1,5 vezes Mais forte Mas não vai chegar A ser 10 vezes Mais poderoso Então é Vai ser meio que equilibrado Energia Quanto mais energia Você tiver Mais ataque Você pode usar Antes de ficar Sem energia Interessante Isso também pode Aumentar o dano Dos seus ataques De energia Gostei Resistência Te dá mais vida O que significa Que você vai aguentar Mais pancada Antes de cair É Eu vou colocar Bastante resistência Tá aí uma coisa Que eu vou treinar Muito Speed Faz você correr Mais rápido Sem gastar Menos energia Ao correr Além de permitir Dash E voo Mais rápido Interessante É Eu não consigo Falar isso aqui não Próprio Próprio Aception Acho que é assim Que se pronuncia Toda vez eu embolo Quando falo isso aqui Melhora a rapidez E o dano Dos seus ataques Corpo a corpo Funciona junto Com a força Mas com o foco Na velocidade De seus ataques Especialmente Com espada E M1 Entendi Então aí Tá uma habilidade Que eu vou ter que upar Já que eu gosto De ficar usando espada Agora atributo De inteligência Bora ver o que Esse atributo faz Esse é para quem curte Ataques mais complexos E estratégicos Mais inteligência Significa mais dano Em certos ataques E a habilidade De construir Coisas mais complicadas Alguns ataques Só são possíveis Com um nível alto De inteligência Aí ele perguntou aqui E aí O que acham desse novo sistema A ideia é manter o jogo Mais balanceado Permitindo Que você personalize Seu personagem Do jeito que você quiser Sem ficar overpower Estamos super empolgado Com isso E queremos saber A sua opinião E bom Teve bastante gente Que gostou Achei uma ideia Bem interessante Porque não vai ficar Meio que só preso No sistema de nível Não vai ter atributo Para você upar Então vai ser bem Legal Gostei Na próxima publicação A gente vai conseguir ver Como que vai estar A Ultimatrix A partir de agora Ultimatrix Vai tomar um rework Que vai ficar monstro Se liga Nesse Ultimatrix Os detalhes Tudo Está bem bonito E ele está falando Que as cores Ainda vão sofrer alterações Mas Nesse sneak peek Está zica Eu gostei Desse Ultimatrix Está bem bonito Bom Na próxima Apoção a gente diz assim Pessoal Esse é oficialmente O novo menu do jogo Lembrando que a cor dele Varia conforme A cor do seu relógio Então o tema Está verde Porque o meu relógio Está verde Observe Os ícones do telefone Ainda vão ser modificados E algumas coisas Nele também Mas No geral Esse é o menu O que vocês acham? Gostaram? Mano Eu gostei desse novo modelo Do menu do jogo Está bem bonito Olha o telefone Que zica Bem da hora Bem bonito Bom Também tem um novo design Do app do banco De quando a gente Usa o telefone Para transferir dinheiro Para alguém Pode ver que está ali A gente coloca o nome do usuário A quantia que a gente quer enviar E a gente coloca a nossa senha Que da hora Gostei desse novo menuzinho Aí ele está falando aqui Sobre o app Agora você tem a nova mecânica De poder transferir dinheiro Para outro jogador Mas com um porém O jogador precisa ter 40% Ou mais de 40% Do seu valor Que vai ser transferido E pelo menos 50% Do que o outro jogador Tem De dinheiro Para evitar Que o jogador Possa receber dinheiro Fácil de outros jogadores Eita Tava bom demais Para ser verdade Tinha que ter uma Coisa dessa né Bom Bora ver o novo senhor sorvete Velho Olha essa modelagem Mano Das árvores E tudo em si Velho Está bem bonitinho O pessoal está Trabalhando mesmo Mano Essas coisas Em cada modelagem De cada parte Do mapa E top Beleza Na próxima postagem Parece que o Best Tinha feito meio que Uma enquete né Porque ele estava Meio que com dúvida De qual nome Ele daria Para aquela classe Aí tinha algumas opções Como Definitivo Prototype O Peggy Red Dead Prototype E Prototype 10K Muita gente Voltou na terceira opção Que eu acho Que é a melhor de todas E para quem não sabe Esse relógio É aquele do Ben 10.000 Que apareceu no clássico E mano De todos Eu acho que esse aí É o mais grado Que tem Então é galera Vai vir né Aqueles finais alternativos No jogo né Então pode ver Que já está andando Já está no caminho Pode ver que já tem O do Ben 10 Do clássico né No jogo Olha que da hora Esse relógio mano Eu quero muito Pegar esse relógio Mas estou entre dúvida né Será que os outros Vão ser mais grados Do que esse Eu estou ansioso demais Para conseguir Ter esse relógio E bom Também tem uma animação Do Controle Mestre Então é galera O Controle Mestre Vai vir Agora se a gente Vai conseguir ter Provavelmente não né Mas bora dar uma olhadinha Para ver como está esse vídeo Olha só Ele está digitando Algum código ali No chat né Olha só Hum Como que vai funcionar Esse controle Mestre aí A bateria não vai acabar Como que vai ser a fita Bom Por enquanto Você está colocando Uma frase ali Eita Hum O relógio Meio que Ué É isso mesmo É isso mesmo A bateria não vai acabar E você vai ter controle Tipo De se transformar De se transformar Você não vai precisar Esperar que A bateria Acabe né Para você sair Daquela transformação Que da hora velho Bem top Agora como a gente Vai conseguir isso aí Só Deus sabe Bom Na próxima publicação Está dizendo assim Ataque 2 3 e 4 Do diamante Mais sneak peek né Do controle Mestre Aí está dizendo aqui Observe Somente o ataque 2 Está pronto O ataque 3 e 4 Estão sendo terminados Além disso O ataque 1 Ainda não foi feito E eu estou terminando ainda Então Ainda vai ter mudanças No ataque Basicamente Essas são as ideias Principais Deles Eu ia postar depois Só que Eu disse que ia postar Os ataques do diamante Hoje O controle Mestre Levou muito mais tempo Para eu terminar Hoje então Vou soltar a sneak peek Para vocês Então bora dar uma olhadinha Nessa sneak peek Eu quero muito ver Esse ataque Mano do diamante Ué Ele virou chama Ué Acho que ele errou Ah não Ele está mostrando O controle Mestre Ah Entendeu Olha só Ele consegue Destransformar E transformar Não vai precisar Tipo Se matar Ou esperar A bateria acabar Olha só Virou diamante Pá Que da hora Eu quero ver Como a gente vai conseguir Pegar esse controle Mestre Diamantezinho Bora ver os ataques dele Parece que agora tem Uma quarta skill Olha só que da hora O dash Antes era só 3 Eita priula Que ataque da hora Ó Que zica Destruiu até O guarda chuvinha Ali Do senhor sorvete Que da hora Isso daí As plantas também Nossa Ó O dash Pá Eita Aquele surf Olha que da hora Velho Surfando com o diamante Que zica Mano Isso aí vai ser muito irado Caraca Mano Olha que legal E fica deixando o rastro Ó Top É que demora pra sair Ah não demora não Sai rapidão Que show Acabou a bateria Não ele destransformou Nossa Olha Caraca Mano Deixou os bichinhos ali ó Meio que Paralisados Que da hora Mano Esse novo remake aí Promete hein galera Que que vocês acharam disso mano Eu gostei do diamante aí Dos ataques dele E tudo mais E bom Na próxima sneak peek O novo modelo Do besta Se liga nesse novo modelo Que bonitinho Até que enfim O besta vai ter Uma modelagem Perfeita né mano Porque antigamente Era só Modelagem meio que Zoada né Pra ele Agora vai ter Uma modelagem bonitinha Olha só As patinhas dele É maior que ele mano Tá bonitinho velho Top Bom na última postagem Que foi feita Foi essa daqui velho Diamante Ataque 2 e 3 Versões finais Se vocês não gostarem Eu mudo o que vocês pedirem Então bora dar uma olhada Pra ver como que tá Esses ataques Bora dar uma olhadinha Ok Hum hum Ó Chama Eita Olha o besta ali Primeiro diamante Beleza Bora ver Esses dois ataques finais Como que tá Eita ó Que bonito Destruição velho Vários bloquinhos Sendo jogados Olha os efeitos Que bonito E mais um ataque Pra mostrar pra nós aí Cadê o outro Itapriula Olha O efeito mano Da hora assim É meio que uma ult né Do alien Olha que da hora Tá bonita essa ult hein É louco Que da hora Impressão E eles diminuíram um pouco Do mapa né velho Pra não lagar tanto Vocês perceberam isso E bom Essa daí foi a última publicação Que foi feita né Do rework aí Do Omni-X Comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram E comenta aí Se vocês estão animados Por essa nova versão Que está pra chegar velho Eu tô muito animado mano Por tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês mano Eu tô muito no hype E comenta aí Se vocês também estão Agora eu vou indo velho Então falou Fui Tchau Então deixa o like aí Pra eu continuar trazendo mais Porque esse vídeo Deu trabalho velho Então é isso Agora eu vou ir então Falou Fui Tchau 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 Tchau